E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu bloco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, recebi aqui uma visita que trouxe a namorada do Jack, né? E nesse momento ela tá aqui do meu lado, a Luana, né Luana? Você tá de boa, Luana? E a Luana? Eu tô de boa, Luana. A Luana, galera, aceitou um desafio que eu fiz pra ela. O dia tá quente hoje, estamos falando aqui de um dia ensolarado de 40 graus aqui na nossa cidade. E a Luana falou pra mim, mano, que nada muito bem, que tem várias habilidades aí com a piscina. Será que é verdade isso aí mesmo? Você confirma? Olha, é. Eu sei ficar de pé. Você sabe, mas você nada bem? Eu não sei nadar não, só mergulho. Você não sabe nadar? Não. O vídeo de hoje é um desafio do mergulho? Ah, mergulho sim. Ah, vai funcionar da seguinte forma, Luana. Quem atravessa aqui a piscina e não mergulha o mais rápido? Toma. Não, aí eu tô de boa. Então, mas ó, o negócio vai funcionar da seguinte forma, Luana. O Eduardo tá aqui. E o Eduardo vai ser o jurado. Você vai ficar aqui com o cronômetro. Vai ser o câmera bem também, ou você vai ser dois em um, tá ligado, cara? O tardinho queria mergulhar também. Não sabe nadar mais. Mas você pode, eu sei, velho. Você já viu o baleia, não sabia nada. É, mas posso tá magro, mas já foi uma baleia, né? Então, as habilidades da vida... Não muda, as habilidades da vida não mudam. Vai funcionar da seguinte forma. Você nunca viu eu fazer o desafio do mergulho, né? Até porque... Já assisti, mas... Quando você mudou pra cá, tava um frio do caramba e eu não consegui até agora usar a piscina direita aqui na casa. Sério, meu, no inverno é muito gelada a água e é complicado. Vai funcionar da seguinte forma, tá ligado? Temos aqui, ó, essa posição e a gente vai ter que saltar daqui desse lado e atravessar e voltar. Só que aí, você falou que não sabe nadar. Eu vou facilitar pro seu lado. Que tal só chegar ou então, sei lá, ir de volta, não sei. Ir de volta, geralmente, o pessoal ir de volta é desafio, hein? Olha, eu sei mergulhar. Não, mergulhar eu sei. Mergulhar? Eu não sei se eu vou ter fôlego. Meu Deus do céu. Eu achei que era ruim. Não tem risco de se afogar, não? Não. Certeza? Certeza. Olha, como que ela vai se movimentar debaixo d'água? Até a lira, a cachorra dela, sabe nadar e ela não sabe. Então, né, mano? Ó, vou fazer o teste aqui. Vamos ver aqui quem que é o melhor aqui no mergulho. A Luana aceitou meu desafio. Então, mano, eu caí pra dentro, tá ligado? Muita gente aí vai falar da minha barba, galera. Eu tô com a barba e o cabelo grande desse jeito porque eu tô no meio de uma série aqui do canal em que eu tô tentando comprar uma casa vestida de mendigo e por isso eu tô com a barba e com o cabelo igual de mendigo, tá ligado? O Jack, mano, tá bravo aqui porque colocou a namorada dele na caixinha porque senão ele ia engravidar ela ali antes da hora certa, tá ligado? Eu ia fazer mais nove filhos. Né, então? E a gente tá esperando o momento certo pro Jack ir pro abate, né? Não sei se é que vocês me entendem, né, galera? E, mano, vamos começar isso aqui. Já deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal, você que é novo e tá chegando aqui agora. Tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal. O meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, moleque, tem muita coisa chegando aí. Vale a pena você se inscrever e deixar o sininho aqui embaixo ativado, beleza? O Ana tá preparada aqui. Tá no jeito, hein, Lona? Tô. Ó, cronômetro do Eduardo. Tá no jeito aqui. Tá no jeito, Eduardo? Tá no jeito. Ó, então vai. Se posiciona aqui, ó, na borda aqui mesmo, igual eu te falei. O grande salto, você vai pro lá e vai sair lá do outro lado, hein? Ô, Eduardo, você vai parar de marcar, Eduardo. Na hora que ela tocar a mão naquele lado da piscina ali. Posso sentar aí de cima, irmão? Eu acho que você pulando, você vai aí e tem mais sens... Não tem medo de ir. Será? Acho que não. Não sei. Eu quero ir antes de me levantar. Ih, mano, a pessoa pular na piscina aqui e ficar sem a roupa, mano. Aí o editor vai ter que cortar, né, galera? Fá o teste. Mano, ó, ela fala... O negócio, ó, nojado, Eduardo. Reza, você manda um embalão. Eu acho que não vai sair, não, sem mancada. Sai quando é shorts, coisa assim. Biquíni nem... Não, ele vai, tipo, escoar a água, sem mancada. Galera, vocês estão vendo que ela já tá com medo, mano, do desafio. Ela já tá aqui, não, mas eu quero ir no mergulho sentado. Mas, mano, aí ela vai perder, tá ligado? Mas, enfim, vai do jeito que ela quiser. Você vai batalhar contra um ex-frio ele, Luana. Você tem que entender isso. Então, o gordinho sabe nadar. Ó, Eduardo, pode contar aí no cronômetro. No seu já, ela vai. No já, hein? Hã? Você que manda, você que manda. Cada um com as suas técnicas de mergulho. Três, dois, um... Foi. Foi. Ih, enroscou, vai enroscar, vai enroscar. Vai lá, sabe nadar assim, parceiro. Ó, foi bem? E aí? Chegou inteira? Chegou com roupa? Quanto tempo, Eduardo? 6.69. 6.69 o tempo? Foi bem, foi bem. Ó, Luana. Mandou bem aí no desafio, hein? Mandou bem, mandou bem. 6.69 foi seu tempo. Eu vou tentar ir mais tranquilo, pra mim não acabar assim com você tão rápido, né? Ah, tá. Porque é um ex-gordinho, né, Luana? Você quer comparar com a sereia? Ó, com a sereia. Então tá, ó. Chegou a minha vez. O Eduardo vai no toque aqui do cronômetro, mano. Vou me posicionar aqui, Eduardo. Se você perder... E, mano... Você vai decepcionar. Hã? Você tem que fazer menos que 5, você tem que fazer. Menos que 5? Menos que 5. Então tá, mano. Vou tentar, véi. Ó, você consegue filmar e soltar o cronômetro? Consegui. O Eduardo vai no toque da câmera, ele já tá com o clonômetro. Eu vou tirar meu boneco aqui, porque eu não quero molhar ele, não é mesmo? Vai, no meu já. Pronto. 1, 2, 3 e já. Eita, pega. Foi. Ó. Vai, Luana, viu? Foi 10? Vai, Luana. 4. Agora é sua vez. 4.35. Ó, fazer o seguinte. Melhor de 3? Melhor de 3, então. Bora. Vamos. Vamos, melhor de 3. O bagulho vai ser doido, mano. O bagulho vai ser doido. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, mãe, tá aí. Peraí. 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 Eu botei minhas costas, peraí. Hã? Eu botei minhas costas. Aonde? Ué? Ela é doida. Do nada. O que aconteceu? Eu botei minhas costas aqui nesse trem aqui, ó. No mármore? Aham. Ai, tá cortado ali, ó. O mármore que vai cortar, é cortado, velho. Puta que pariu. Machucou? Machucou. Tá doendo. Deixa eu ver. Cortou, mana. Cortou. Ai, eu tô... Gente... Tá tremendo. Tá saindo sangue, velho. Tá doendo? Tá saindo sangue? Caralho, velho. Vixe, barulho. O que que ela aprontou? Olha aqui a ponta que tem aqui, ó. Caramba, tem mó ponta aqui mesmo, velho. É quebrado, mano. Aí, galera. Nossa, mano. Como assim, velho? Deixa eu ver. Não tô conseguindo ver como é que... Aí, galera. Nossa, cortou, velho. Não tá doendo isso aí, não? Agora tá... Não, doeu na hora que eu bati ali. Segura aí. Meu Jesus. Tô achando que deu ruim aqui, hein? Vai, você aguenta aí outra aí ou não? Respirar. Não, vamos. Vai outra? Vamos, vixe. É braba. É braba, velho. Você não quer dar uma respirada? Cortou, meu. Tá sangrando. Espera que agora eu tô tremendo. Acho que o certo é passar alguma coisa aí, sei lá. Um curativo, hein? O cloro vai fazer arder. É, então. Machucou, mano? Ai. Espera um pouco, então. Do nada, mano. Olha aquela ponta ali, velho. Pior que é uma ponta... Mó pá, mano. É, tipo, até mesmo nós vai... Vai entrar na piscina, coloca o pé ali sem querer, não sabe, sem... É uma faca, filho. Caramba, hein, Luana. Você não tá com sorte mesmo, não, hein? Não. Perdeu feio no desafio, por três segundos. Ainda cortou as costas. Galera, mano, deu ruim aqui pra Luana, velho. Luana se machucou, mano. Se acidentou ali na... Mármore ali que o Jack usa pra molhar as patinhas dele. Ela falou que vai pra mais uma aqui rodada, tá ligado? Mas eu falei pra ela que não precisa, porque, mano, ela se machucou, tá ligado? E eu ganhei muito fácil de ser, Luana. Vamos ganhar, né? Eu ganhei muito fácil. Ganhou. Então fica triste, Luana. Ela passa o mercholat aí, não arde. Tá bom. Álcool? Quer passar álcool? Porque arde cura. Bom, o negócio é o seguinte. O importante é que você tá viva, né? Isso que importa. Mas tá sangrando ainda? Não, deu pra só tá inchadinho, mas tá doendo, tá doloridinho. Nossa, senhor. Nossa, Eduardo, essa aí eu não esperava acontecer, não. Eu, mano, não quis entender nada. Eu não machucou assim, quando eu é, será que ela tem um dor de barriga? Aí, insônia daqui de cá, nunca mais volta os caralá. O que aconteceu? Não, mas não, o Jack moiar, né? Mano do céu, que loucura, velho. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas amanhã eu volto aqui com vocês. Vamos torcer aqui pela recuperação da Luana. Mano, se machucou, coitada, mano. Vem participar do desafio e já se machucou, tá ligado? É foda, mano, é foda, mano. Tem dia que a gente tá azarado mesmo, acontece. Eu também, às vezes, eu bato o dedão na quina da mesa. Acontece comigo, todas essas coisas aí. Luana, relaxa. Tranquila que acontece, né, meu? Bom, o negócio é o seguinte. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Me segue lá no Instagram. Segue no Instagram da Luana, que tá aparecendo aqui em cima da cabeça dela. Segue o nosso amigo varneteiro aqui, que toma pau da xijota. Isso é mentira. E também passa no meu site, loja021.com.br, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai entrar? Lógico. Só vê se não bate as costas no mármore também. Todo mundo se refrescou. Vê se não bate as costas no mármore também. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau E aí